Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês os tamanhos de vasos que temos disponíveis aqui na Panda e olha a variedade de vasos de formatos, de tamanhos e de cores diferentes que você encontra aqui na nossa loja junto com os hostes, aqui já tem a linha Premium na parte de cima temos algum vaso de reposição e também aqui vários formatos como o formato Aladdin e o formato Sino que é bastante conhecido no mundo do Argue e aqui ao lado já temos uma prateleira exclusiva dos vasos da linha da Vegode como o Toy, o Alexandria, o Maracanã e também o Babylon e logo aqui ao lado vamos encontrar também a parte dos vasos da MD e também os nossos vasos, os mais simples, os vasos menores e alguns de reposição e como vocês podem ver aqui nós temos vários tipos, formatos e cores diferentes até dos vasos menores ah e como o intuito desse vídeo é mostrar para vocês os tamanhos de vasos que temos como vocês podem ver começando pelo menor aqui na Panda nós possuímos o vaso de 14 centímetros e logo na sequência nós temos o vaso de 26 centímetros e o maior que nós temos aqui na loja é o de 30 centímetros mas aqui na Panda nós temos até do mais simples até a linha Premium ah temos aqui também reposição aqui do SV e aqui ao lado temos reposição do Viper e de cores diferentes aqui embaixo temos mais vasos aqui de reposição da linha Vegode esse aqui do California e logo abaixo temos aqui o do Pipa então caso algum vaso seu quebrou aqui temos a reposição desse e outros modelos como o do Midi aqui também tem reposição do Midi e aqui ao lado ainda temos a reposição do Arguile da Zenith no caso esse seria do Zenith Nuts vaso do Seven Burn e meu aqui tem vaso até de tema olha esse daqui da Barbie então para você que é fã da loirinha mais famosa do cinema aqui temos o da Barbie estamos localizados aqui no centro de São Paulo na rua Barão de Duprá 253 então está esperando o que? Cola na Panda e aqui está esperando o Ben Espírita acho que é tudo E aí aqui está Com sooner